Fala galera, Surdroid está com e trazendo hoje pra vocês, Esterraria, um jogo disponível na Play Store e pago e com todo direito né Vocês vão nesse vídeo ver o cuidado com que a 505 Games fez o game, inclusive até pensei em fazer 5 minutos e 5 segundos de vídeo pra referenciar Mas 7 minutos galera, convenhamos, já é pouco pra falar desse grande jogo Pra começar, a customização dos controles é free, é livre, tem que salvar automático, mirar com o controle automaticamente Entre milhões de outras opções disponíveis, figurando também os gráficos que temos alto ou baixo pra você customizar Acho que já tá virando moda né, mandar o Mediano pro espaço, daqui a pouco só vai ter anão gigante no mundo Nós Mediano seremos excluídos Você tem elementos semelhantes a Minecraft na questão de exploração Aquela coisa da própria escavação, com diferentes itens, feito com determinados minérios Porém o Terraria, ele tem uma diferença bem peculiar do Minecraft, bem forte Porque o Minecraft é mais focado, como o próprio nome já diz, em craft lógicos, construções E no Terraria você tem um elemento RPG extremamente forte E vamos adiantar atacar o pau também né, porque nem tudo é perfeito E o ponto negativo é a poluição que o jogo te apresenta Claro, na questão de controle Porque o foco da 505 Games é bem objetivo Eles querem que você tenha a mesma experiência que no console Só que você sem o controle, apenas com touch, fica complicado Acaba infelizmente tendo essa poluição de vários botões E você as vezes clicando em um canto que você não quer clicar Mas isso é tudo questão de adaptação Não é um ponto, meu Deus do céu Não vou comprar esse game porque tem isso Não galera, é tudo questão de adaptação nesse caso E no começo do jogo já lhes adianta que vocês vão sofrer mais que enxugador de gelo Simplesmente pelo motivo de Vocês não terem muita vida Vocês não terem armas ou equipamentos decentes E os inimigos lhe comerem com farofa e ovo Porque o ataque deles na verdade é bem alto Inclusive os zumbis Olha só Até o ponto, claro, que você pegar equipamentos melhores Também não é questão de você se adaptar aos controles e tudo mais Aquela velha questão de todo game E isso também é bem variável Haja visto a dificuldade que você escolheu Aí você imagina O normal já é difícil Imagina o difícil é o pesadelo Você não vai esperar flores, né? E uma coisa que sempre amei em Terraria Foi a vasta variedade de biomas Isso me cativou demais Inclusive cada bioma tem um chefe Isso eu acho fabuloso Eu não vou entrar em detalhes, claro, de quais chefes são Inclusive para não estragar a experiência de vocês Mas para invocarem eles Há condições que devem ser completadas Por exemplo, destruir artefatos ou itens Ou fazer artefatos e os usar para poder sumonar e invocar Responder corretamente a algum NPC Além dos que aparecem a bel prazer Ou está fazendo sol Por que não? Eu vou atacar aquele humano Parece do nada E os chefes tem poderes diferenciados Mas até eles seguem uma lógica de sequência Tem chefes que é inviável vocês invocarem Caso não tenham matado alguns anteriores É complicado falar pisando em ovos, né? Mas é isso basicamente Tem chefes que seguem uma lógica para você poder enfrentar eles O jogo ainda tem mini chefes E outra opção top Uma coisa top Que é eventos Galera, os eventos são demais Os eventos vêm em uma ronda Ou em várias Com o objetivo de matar certa quantidade Ou simplesmente sobreviver Além de outros objetivos E para começar o game Você tem até seu fiel parceiro O guia Que a função é bem óbvia Guiar ele para o êxito Claro, na parte dos craft Como um aliado em combate Ele não vai poder fazer muita coisa Coitado Tem um arcozinho aí Fuleirais Não vai poder fazer muita coisa E sobre o inventário O que falar Ele é bem extenso Então foque em pegar os baús E ficar tunado Neles é que vocês vão se equipar melhor Depois vocês vão fundindo itens E melhorando Além de outra forma de conseguir itens No caso Que é matando monstros Praticamente todos eles Deixam materiais Para a construção de algo Ou dropam algum item Completinho E exclusivo deles para você Só consegue matar aquele monstro Tem a probabilidade de dropar aquele item Pronto, morreu Deixou aquele item para trás É seu Uma outra coisa Que não ouso De forma alguma criticar É a criatividade da Q&A É cada item bacana E com efeitos únicos Que vocês encontram Que ficam admirados Com eles Um exemplo É o item Que tem barulho de peito Alteração de gravidade Outro é correr como ninja Etc Tem cada coisa Que você fica assim Abismado As poções Tem seu papel fundamental Se lendo Nos momentos cruciais Principalmente Com os chefes Que levitam E galera O gol de placa Do Terraria É ser Completinho no Android Não tem nem discussão Você tem quase a mesma experiência Do PC Com o computador Se não me engano Tem uma atualização Um pouco mais à frente Do computador Que foi a última De todo o Terraria Infelizmente Vou fazer um minuto de silêncio Pronto Enfim Você pode enfrentar O último chefe do Terraria E conseguir o título Campeão de Terraria Até lá galera Você vai conseguir Muitos aliados NPCs Que vão te ajudar No combate ao mal No combate ao mal Você vai fazer as casinhas E eles vão aparecer aos poucos Para morar nelas E assim vão te vender Itens que serão bem úteis Podem ser peças Para uma arma única Purificadores Itens de cura Etc E pessoal Peguei o game Quando estava Nas primeiras versões Em que a saga máxima Os top chefes Eram os chefes mecânicos E a coisa Que mais Notei Foi Claro Fora a variedade De itens Eventos e monstros A física Foi a física Destacou bastante Da minha mente Muito bem trabalhada A questão do balançar Das árvores As folhas As árvores também Se movendo lentamente O cenário de fundo Mudanças climáticas Que afetam As slimes Zumbis Etc E no game Você pode morrer De diversas formas Por exemplo Com queda Pelos próprios Minions do mal Que é o mais comum As armadilhas Afogado Queimado Envenenado Esmagado Por areia Etc E tem muita coisa Que você também Pode fazer em coleção Por exemplo Peixinhos Borbuletas Troféus Que você pode ganhar Ou matar os chefes Banners Que você pode ganhar Ou matar monstros normais E chefes Estátuas E por aí vai E minha classe Favorita do game É invocador Que invoca monstros Mas dessa vez Não pra matá-los Mas pra te auxiliar E tem cada efeito interessante Por exemplo As abelhas que atacam em massa Aqueles que ousarem Ameaçar a sua vida E assim vai São diversos E pessoal O tempo é curto E é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Um dos três vídeos Ainda mais Larguem o like Pra tudo trabalhão Nosso editor Godin Esteve com o roteiro E é isso aí Fiquem com Godin Sempre Suor droide Está off